Música Boa noite pessoal, sejam bem vindos a mais uma edição do Persona Jornal Muita coisa aconteceu nos últimos dias, mas eu estou aqui para atualizar vocês de tudinho Para começar, a taxa de pessoas que notaram o gasto no orçamento para fazermos nossa boca se mexer foi de 0% Então, estamos cortando mais os gastos e voltando para o padrão anterior Depois que a Cat salvou a vida dos Fental Thieves com um ato heróico, Jack sai para atualizar seu compengue e ficar extremamente pobre Só fazer uma falha, mas ele consegue no final fazer o seu incrível Satan Caramba, esse pessoal é poderoso mesmo Ele também sai com a Takemi e na cara de pau, passa bem na frente da Kawakami, indo direto para seu quarto Depois disso, Deus mostre suas técnicas para poder recuperar seu SP de um jeito muito fácil E recomendo vocês usarem também se acharem útil Após maximizar seu confidante com a última garota de sua lista Os Fental Thieves enviam o calling card no melhor estilo dos ladrões de coração Revelando suas identidades e a de Masai e o Shishiro para todo o Japão Eles vão em busca do seu tesouro numa batalha emocionante contra o ex-futuro primeiro-ministro O Japão agora está a salvo das mãos daquele homem Porém, os Fental Thieves ainda não O Shishiro toma alguma coisa que faz com que seu palo se destrua rapidamente Complicando muito a fuga dos Thieves Após um ato heróico do Ryuji, todos nós somos salvos e voltamos para o mundo real em segurança Bem, nem todos O motivo pelo qual a Lerien não está mais aqui hoje é porque ela está... Ela está de luto O Ryuji salvou todos nós e ainda assim não conseguiu salvar a si mesmo E é por isso, senhoras e senhores Que fecharemos as portas da Persona Jornal Esse programa não seria nada sem vocês Muito obrigada E tenha uma boa noite Obrigada 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 Obrigada